Olá pessoal, beleza? Pois é, mostrando agora a Neo Nicarágua, quem lembra aí, coloquei e fiz da flor dela outro dia, mostrando para vocês o cladódio dela, certo? Agora olha que interessante, o normal das pitaias é o que? A pitaias vai ficando avermelhada e as brácteas ainda verdes, tanto que a gente vê muita gente colhendo pitai, principalmente o pessoal que vende para o mercado, que produz comercialmente, as pitaias ficam vermelhas na própria fruta e as brácteas ainda verdes, e essa daqui já está contrariando a normalidade, digamos assim. Ela está ficando com as brácteas vermelhas, para mim é novidade isto, então estou registrando para compartilhar com vocês, e ela está ficando com as brácteas vermelhas primeiro. Vamos ver o que vai dar isso. Fazendo aqui também a partir da perspectiva de trás para frente, que é onde ela é presa no cladódio, para que a gente veja bem nitidamente que as brácteas estão ficando avermelhadas da ponta em direção à fruta. Bora lá ver o que vai dar isso. Abraço para todos, até mais. Bom pessoal, dando sequência aqui ao nosso acompanhamento da Neo-Nicarágua, é, ela começa a amadurecer pelas brácteas, isso é uma novidade mesmo. Eu estou vendo que ela está querendo ficar madura, que ela está brincando de amadurecer, mas que coisa mais doida, porque a gente vê que a pitai começa a amadurecer na própria fruta, as brácteas às vezes ficam até verdes, igual esse pessoal que vende para comércio, até colhe as pitaias com as brácteas um pouquinho verdes. Agora olha que doido isso aqui. Aqui a ponta dela já está começando a envermelhar, mas ela está, digamos assim, verde, ela mesma está verde, mas as brácteas estão aí amadurecendo. Vamos ver, vamos registrar aqui, novidade, para a gente conhecer mais essa. Prazer aí compartilhar com vocês. Obrigado por tudo aí, humildade sempre, parceria sempre, respeito sempre e amor ao próximo sempre. Obrigado, vamos tocar o barco. Obrigado. 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 Obrigado.